da Câmara de Palmeiras, Sacrinha. Bom dia a todos, eu queria agradecer a Deus, queria agradecer a todos os organizadores dessa 5ª FEAPA, uma FEAPA maravilhosa, é o Navo Praga, eu queria lhe dizer que esse ano foi melhor do que o ano passado. E com certeza, com esse grande apoio, pessoas que se integram para o bem melhor dessa cidade, o ano que vem será melhor, eu tenho certeza. Eu queria agradecer a comitiva da União, em todas as comitivas da União, em nome das mulheres, eu queria cumprimentar a deputada Josi Nunes, em nome dos homens, eu queria cumprimentar o deputado federal, o deputado César Halum, o deputado do Ex, que vem demonstrando seu trabalho no município, que todos venham e venham no seu trabalho. Eu queria agradecer a todos vocês, e deixar o abraço para o vereador Sacrinha, e relembrar mais uma vez, que a Câmara está de portas abertas para apoiar o seu trabalho juntamente com essa FEAPA, que é uma festa maravilhosa, uma festa grande para esse povo de Palmeiras, de cidade, de Vizinha, que merece essa festa. E muito obrigado. O ruim é só que é só uma vez por ano, se fosse mais vezes seria melhor. Muito obrigado.